Oi, oi! Aqui quem tá falando é o Em E hoje eu vou mostrar a terceira música desse nosso projeto Ainda tem o nome provisório de Acalma A música fala sobre respirar, relaxar, se acalmar Bora lá! Vou te benzer com água do mar Vou te banhar com amor e suor Vou te envolver com fogo e calor Vou temperar um mundo melhor Vou estender a canga e deitar Vou mergulhar de vez em você Vou conhecer o lado de lá Vou flutuar até me esquecer Vou respirar um pouco de calma Vou acalmar um pouco A alma A alma Vou respirar um pouco de calma Vou acalmar um pouco A alma A alma A alma Acalma E aí, gostou da música? Gostou do nome? Tem outra sugestão? Deixa aqui seus comentários Se você curtiu, clique em curtiu Compartilhe Pra gente é muito importante saber a sua opinião Pra gente construir juntos o repertório do meu próximo disco Pra quem quiser receber conteúdos exclusivos e as músicas antes de todo mundo Vai lá no site, na página inicial Embaixo do logo tem um campo em branco Deixa seu e-mail lá Que eu mando todas essas músicas e esses conteúdos pra vocês Um abração e bora ser feliz! E aí, gostou da música? E aí, gostou da música?